É isso aí meu povo, tô seguindo aí a vegetação aí, bem bonita Tô achando bacana aqui no Pará E assim, falta 20 km pra Anapu e o asfalto veio top Teve 2 km de chão, estrada de chão Alguns pedacinhos com buraco Alguns pedacinhos só com buraco, mas de resto tudo assim Então novo repartimento, a Anapu, cheque o asfalto Top, dá pra viajar tranquilamente E vamos que vamos nas antenonas Vamos chegar em Anapu já já Anapu já Anapu já Anapu já Anapu já Baby, when you hold me I'd rather lost my senses than be lonely Cause baby, when you touch me, I feel holy Though nothing in the world would, oh, will kill me As long as I got you I was running from myself those days Always breathless, search for something safe And then I smashed into that golden face And for the first time, I don't ride away We danced together till we got it right Ups and downs through many days and nights You appear to be my guiding light Terminal rodoviária, olha lá Antônio Pereira Rocha, terminal rodoviária de Anapu A cidade é até grandinha, cara Bastante coisinha É, mecânico Olha, ali parece ser boa a comida, hein, ó Cheia de aço Olha lá, 15 reais marmita, ele já melhorou lá, tem até churrasco É? Aí você tá me dando uma cantada, é isso? É, eu tô morrendo de fome Bom, como rodamos bastante hoje, a gente merece uma marmita, né? Show de bola, galera, aqui em Anapu É muito quente pra gai de fazer um rango, a gente pegou uma marmita ali, 15 reais Parei nesse posto aqui, ó, top Posto Shell Aqui tem até lugar pra dormir e tudo, pra tomar banho Já tirei a camisa que eu vou tomar uma ducha Porém, hoje o tempo tá mais tranquilo Tá mais fresco E mais nuvens Então a gente vai esperar, agora é 1h10, nós paramos aqui meio dia e meio Eu vou esperar até as duas da tarde, uma hora e meia aí pra combinar aquela esfriada legalzinha E vou tocar o pau Vamos seguir no rumo de Altamira Não sei onde a gente vai parar A gente vai andar um pouco mais Ele falou que tem um posto aqui pra frente bem bacana em Belmonte Que chama Posto Amigão É enorme o posto Posto de gasolina top Então, conforme for, a gente vai seguir aí pra esse posto Amigão Show de bola Mesmo porque aqui na cidade a internet é meio FKH+, E o Wi-Fi do posto não tá bom Então, e a gente precisa de Wi-Fi Precisa começar a subir os vídeos aí Show de bola Tamo junto, guide Partiu? Tomar um banho aqui Aproveitar que aqui é na faixa Ô, caboclo Beleza E aí é assim, galera Como o dia não tá tão quentão Igual os outros A gente resolveu rodar um pouco mais Então a gente vai seguir aí Provavelmente Passar a balsa Do Rio Xingu Hoje É duas horas da tarde agora Não tá tão quente A Cidocca já ficou duas horas friando Mais ou menos Então a gente resolveu tocar o bar Vamos que vamos Primeira balsa da Cidocca hoje, hein A Cidocca já ficou duas horas friando As long as I got you Oh, baby, baby As long as you want me too Gente, olha quanto carro Ah, não tem muito não Você quer a mais E ali tem os valores Que tá escrito ali numa placa azul Ali, ó Num muro Não sei o que que é aquilo Ó, galera A balsa vem vindo lá, ó É naquela lá que nós vamos, ó Rio Xingu O tamanho do Rio É de 15 em 15 minutos E aqui, ó São os valores Tá vendo, ó Ônibus 55 Carreta 107 Carreta de 4, 5 e 6 eixo Carreta carregada Vazia 82 Bitrem 96 Bitrem carregado 123 Carreta 112 138 40 Trator Animal 5,70 Automóveis pequenos 17 Caminhonetes 24 3 quartos 27 Então provavelmente a gente vai De caminhonete 24 reais Esse é o valor Primeira balsa que a Cidoca vai pegar Só alegoria Só alegoria O valor é quanto, vida? Parece ali que tá escrito 24 Eu vou ver a hora que passar Porque tem o carro pequeno E o... E a caminhonete Eu não sei o qual que eles vão enquadrar a Kombi Ah, é Ah, não sabia Eu pensei que era... E agora? Então para Então para aí vai para aí mesmo Olha a moto Que o débil não tá chegando Mas você vai parar o trânsito? É Foi lá Parou o trânsito para ir lá Pagar E é ali, gente Ó, nós vamos atravessar É nóis Mas a gente perguntou se tinha que pagar antes, né? Não, eu não perguntei Na verdade eu perguntei para um cara que estava ali Aí ele... Aí ele... Desce por onde? Mas é antes que tem que pagar Ah, por lá? Por lá, ó Pegue o barco da Pú Vitória do Xingu, Rodovia Transamazônica Atrapalhou um pouquinho o trânsito, mas não foi muito não Ah, aqui, ó Vamos nós descer para o ponte É tiozinho molhando aí, mano Fica molhando ali, ó Aí eu quero ir lá no canto Não sei se pode ir lá Eu acho que é caminhão Será? É, ué Show de bola? Estamos juntos Valeu Aí, gente Chegamos Fica aqui na pontinha Vamos demorar para sair Porque vai sair o caminhão primeiro Depois nós Gente, olha isso então Nesse rio Parece o mar Olha isso Caraca Top Aqui no canto é ruim Porque vai subir toda a água e cair em cima de nós Mentira, guide Só alegria Enorme, enorme, enorme Enorme Olha isso Top E esse aqui é o rio Tamanho Rio Xingu Top Vamos nós Na primeira balsa da Sidoca Aqui na Transamazônica Olha que legal Lá tem uma prainha, ó Lá do outro lado tem uma prainha E aqui não dá pra vocês verem Mas a rodovia sai lá por cima daquela montanha Gostou, guide? Ai, gostei Da hora? Da hora É Show de bola O paçoca tá aqui dentro, ó Vem pra cá, filha Pra sair do sol Isso Deixa bem engatado aqui Que ali tá dizendo Pra deixar bem puxado o freio de mão Dos veículos E pra permanecer fora do veículo Aguardar a balsa parar completamente Para descer Proibido descer com a balsa em movimento Mas é assim Na hora que ela dá o O tranco pra sair O carro tá inércia A balsa andando Acontece de De Às vezes ela patinar Pra trás Aí bate atrás de outro carro Entendeu? Então por isso que tem que tá Bem firme no freio de mão Não é pra só Só que ela tomou água agora Coloquei um pouquinho de água Aqui no pescoço dele também Ele tá bem fresquinho Dá uma olhada O tamanho desse rio, filho Hã? É grande, né? Ih! A cara Não, meu filho Papai inventa umas coisas pra você Só pra segurar na mão Pra ele olhar pra Eu queria ver ele Meu Deus, onde eu tô? É pra onde nós vai, mano? É pra onde nós vai, velho? Paçoca na balsa Meu Deus, calma! Vou eu pra dentro de casa, mano Meu Deus, eu quero minha casa Mano, o bagulho é louco, hein, filho? Ai, eu fiquei com medo, mãe É? Fui com medo, mãe Olha pro céu Olha pro céu Olha lá Mas não é porque o barco tá andando Ali são as nuvens, normal, meu Não, olha lá, mano Mano, que agonia Que ali fora da trova Jesus misericórdia E parece que o negócio Tá mais baixo desse lado Agonia do quê, meu? A primeira balsa só Tem umas dez ainda Gente, misericórdia Misericórdia do quê, não? Ai, gente, porque não faz uma ponte Pelo amor de Deus É muito mais rápido Olha lá o céu Como é que fica Que agonia Olha aqui Ai, que agonia Dá uma velocidade Daquela outra ali, ó Então Porque eu vim Não tô mais rápido Então Você é rápido Que agonia Tá o chope É Ah, meu Deus Tem que ser mais rápido O que você tá achando Agora deu velocidade Olha o pessoal no vivo Não atravessa aquilo ali Nunca Olha aquilo Nunca Eu tô jogando água fora Deus me livre Sangue de Jesus Eu preciso ter poder É aviniante, gente É aviniante pra mim E o barquinho que tá empurrando Não, gente Olha só Aquilo ali empurra Esse negócio todo E olha aí É um guri que dirige Olha isso Misericórdia Um guri dirigindo o negócio ainda Ela entrou em choque Mãe de Deus Tem negócio desse negócio Desesperada Deus me livre, gente Eu roubou, gente Eu falei pra ela Tem as balsas e tal Ela falou Ah, eu tenho um pouco de medo Mas eu imaginei Que era assim Desse jeito Ai, gente É agoniante É agoniante Vamos aqui, Val Meu Deus Ai, gente Todo mundo Meu Deus Meu Deus A vida maluca Ai, graças a Deus Em terra firme Nossa, nasci pra ser tatu Não nasci pra ser peixe Gente, não adianta Vamos que vai Sentido Agora nem sei qual Sentido Sentido Mundo Altamira 62 Canembo Vamos ver se a gente Acha algum lugar aqui Pra ficar Que é 4 horas Conseguimos chegar aqui, galera Sua alegoria De boa De boa Ainda escolhamos esse posto aqui Posto amigão Posto novinho Cara, novinho 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 De quebra conseguimos Tomada Uma tomada Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Ali tem tomada Rapaz, deixou a gente usar E agora a gente vai tomar uma ducha Dar uma descansada Fazer comida Não sei Vamos ver o que a gente vai fazer O que é isso? A senha do if Nossa, que lindo esse posto, gente Amei Apaixonada Depois da cagada lá naquela balsa Lógico que tinha que ter alguma coisa legal, né? Gratidão, universo Fui 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 Bjinho